Tordilho Ligeiro Que o tempo pintou A baba no freio Do pingo amelhado O céu estrelado Bandeira de paz Num rancho caiado Forada de trevo O branco dos olhos De algum montaraço Num mate servido Relatos da vida E os olhos da noite Enxergam por mim Blanquita nocheira De alma lavada Blanquita geada Livro da estação Cadente ruana Num bom sem flim Blanquita sorriso De lábios carmin Blanquita nocheira Blanquita virada Blanquita perfume Da forno jasmin Blanquita abre a porta Que o dia tá aí Blanquita milonga Não deixa dormir Blanquita milonga De onde deixa dormir Blanquita 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 E chegou a hora Da gente conhecer Alguns dos vencedores do festival Senhor do tempo e o vento Do princípio, meio e fim Lua e estrelas prateadas Ranchos de bar Hoje é dia de partir A carreta some na estrada No lento passo dos dois Presente o fim Tordilho ligeiro Nas raias campeira Na cor das melena Que o tempo pintou Torrão colorado Terra missioneira De tantas legendas Realmente vitorioso Essa parceria com meu compadre Arthur Bonilha Com todo o pessoal que esteve no palco Defendendo uma ideia De uma declaração de amor Não a uma cidade A um local O local onde eu nasci Onde eu vivo ainda hoje Mas uma declaração de amor A história que essa cidade representa No contexto da história do Rio Grande No contexto da história do Brasil E no contexto da história universal Normalmente eu sempre Trabalhei tocando Acompanhando os colegas Estou muito feliz Estou com o coração A milhão E feliz Por ter ganhado a mais popular Pela primeira vez Desfilando no palco da coxilha Cantando uma música E já tirar a mais popular Encerramos o TVE Nos festivais de hoje Com a música mais popular Da 33ª coxilha nativista De Cruz Alto No próximo programa Nós vamos mostrar Mais músicas finalistas As premiadas E também a grande campeã Do festival Eu te espero Até lá Da 33ª coxilha nativista 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 Minestrel do futebol Como uma flecha ligeira Como uma flecha ligeira Triblando e fazendo gol Da 33ª coxilha nativista Da 33ª coxilha nativista Minestrel do futebol Como uma flecha ligeira Triblando e fazendo gol Salve, salve, teixeirinha Tu levas pra toda a vida A vibração da torcida Lá do teu guaramin E quem te viu na ponteira Com o brilho dos Teixeira Nunca esquecerá de ti Salve, salve, teixeirinha Minestrel do futebol Como uma flecha ligeira Triblando e fazendo gol Salve, salve, teixeirinha Minestrel do futebol Como uma flecha ligeira Vibrando e fazendo gol A Taba Índia já teve muitos momentos de glória E o velho Epaminondas Deixou seu nome na história Todos os fins de semana Tem churrasco e chimarrão Com piquete J.J. Cultuando a tradição Salve, teixeira, teixeira, teixeira Salve, teixeira, teixeira Minestrel do futebol Como uma flecha ligeira Driblando e fazendo gol Lá veio o teixeira pela ponta direita Driblou o primeiro Driblou o segundo Driblou o terceiro Bateu na trave Bateu nas costas do goleiro E o velho Epaminondas Glorou o segundo Driblou o segundo Driblou o segundo Como uma flecha ligeira, vibrando e fazendo gol